Eu já conheci o Luiz, é um garoto excepcional. Vamos aos destaques agora das redes sociais. Olha só, o Gabriel Maia fala o seguinte, depois que revitalizaram a iluminação do setor hospitalar, a criminalidade e o uso de drogas aumentaram nas quadras 302, 102, 103 e 303 Sul. Eles migraram para dentro das quadras. Tem muita gente falando sobre o fim do racionamento. O uso consciente da água deve ser constante, independentemente do volume dos nossos reservatórios ou até mesmo do bendito racionamento, diz a Magda Ferreira. O Vidal fala o seguinte, esse falso militar do exército precisa ser preso com urgência. Está sujando o nome da instituição. Um abraço, Fred. Um abraço, Vidal. Eliane Araújo, no Cruzeiro Velho, várias casas foram roubadas este ano. Não há polícia na rua. Está aí a reclamação. Aqui também tem gente falando, Felipe Abravanel, brincadeira esse caos na saúde. Em Braslândia ninguém consegue atendimento. E tem aqui também alguém falando mais sobre racionamento. Muita gente não concordando com o fim do rodízio. Agora, as últimas notícias. Está presa em Brasília uma travesti de 21 anos, suspeita de participação no assassinato da travesti Agatha Lewis, em janeiro do ano passado, no depósito dos Correios de Itaguatinga. A travesti, chamada Bruna, de 21 anos, foi presa em São Paulo e transferida aqui para o DF. Outra suspeita do crime, a travesti Samira, de 20 anos, continua foragida. Quem souber do paradeiro dela, pode ligar para o Disque Denúncia, no número 197. Morte na UPA de Ceilândia. A polícia investiga a morte de um homem que foi encontrado embaixo do piso da UPA de Ceilândia. Segundo a polícia, vários pacientes reclamaram do mau cheiro e funcionários do hospital fizeram então uma varredura e encontraram o corpo do homem. Ele ainda não foi identificado, mas a suspeita é que seja um morador de rua. O DF2 termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau. DF 2ª edição. Oferecimento. Crédito Banco do Brasil. Até seis meses para começar a pagar.